Alô galera de todo o Brasil, estamos aqui com o nosso grande amigo Vini Jack Uma razão a vida total, né Tizinho? Esse não sabe, esse aqui ó Mário Tizinho assina embaixo É aquela que ela não gostou Ela não agadeu e eu não agudela Ela não agadeu e eu não agudela E quando eu chegar lá em casa Fazer amor A Mário Tizinho e Vini Jack 2019, estou nos paredão de som Valeu, obrigado Mário, valeu Tizinho